Música Vídeo novo começando aqui no canal Invictus e mais um vídeo da série de reviews aí de pré-temporada Hoje a gente vai testar duas cartinhas aí de goleiros, né? Necessariamente a gente já trouxe outras reviews no canal, mas nenhuma ainda nessa posição Goleiro Cesne, aqui no G716, que está no estoque de bolas de neve, vai ser um dos testados Tá com impulso de reflexo e é uma carta bem interessante E o outro goleiro testado vai ser o Ter Stegen, que inclusive estava um pouco flopado aí pelo FIFA, né? E acabou ganhando uma nova versão aqui no novo Passa Estrela Passa Estrela aqui de número 15, que a gente ainda não sabe necessariamente se vai ser o último Eu acredito que sim, mas muita gente está dizendo que não Mas antes de a gente falar de qualquer coisa, de qualquer assunto Eu peço a você que deixe o like aqui no vídeo, que se inscreva no canal e ative as notificações Outro pedido que eu faço para vocês é para deixar aí nos comentários quais reviews você quer ver aqui no canal Vale lembrar aí que na descrição do vídeo tem a resenha dos jogadores Tem outras reviews que eu gravei aqui no canal, como exemplo aí tem a review do Hummels e do Alba Tem do Vini Júnior e do Salah e inclusive do Toni Kroos e do Gundogan E não se esqueça de me seguir lá no Twitter para informações complementares Começamos pelo goleiro polonês que está no geral 116 e inclusive Nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo, vocês veem que tem uma cartinha ali vendida por menos de 5 milhões de moedas E se a gente considerar que o ger máximo do jogo é 120 Uma carta no ger 116 custando menos de 5 milhões de moedas Pode ser um achado para muitas equipes Então com certeza aí, pelo menos para teste, eu acho que vale muito a pena você colocar na sua meta E se a gente considerar o impulso de habilidade, as stats do jogador, entre outros Com certeza também, por stats vale muito a pena Tendo em vista que tem 5 pontos de perna ruim Elasticidade, posicionamento, manejo, reflexo São características bem importantes em qualquer goleiro E já batem organicamente a casa dos 140 O grande boost que o impulso de reflexo dá para a carta é em agilidade Que também é uma coisa muito útil para jogadores dessa posição Considerando que o pulo organicamente também é 122 Também se torna uma carta bem interessante E inclusive pela estatura, né? Por ser um goleiro de 1,95m e 90kg Com certeza o César tem um desempenho normal Não é nem acima da média, nem abaixo da média Principalmente considerando os reflexos dele E o tempo de reação que é bem interessante, tá meus amigos? Se você finalizar mal, provavelmente o goleiro vai pegar Eu deixei até inclusive alguns lances nesse aspecto Para vocês observarem o desempenho da carta Se tem uma coisa que o César passa muito para a defesa É segurança Muito por conta de que tem um posicionamento muito bom Reposição de bola com as mãos também são ótimas É um recurso muito útil por parte desse jogador E com os pés também Sempre surge como opção para jogadas mais apertadas ali na sua defesa Quando você precisa ali se livrar da bola Que o atacante está apertando o seu zagueiro Pode passar para o goleiro Que com certeza ele se comporta muito bem A reposição de bola dele também com os pés é muito boa, tá? Os tiros ali de meta saem muito bem feitos E dificilmente você vai ver esse jogador errando esse tipo de jogada Em relação ao comportamento dele embaixo das traves O tempo de reação dele é normal Em alguns momentos vai bem E outros vai muito mais ou menos Para mal Agilidade variável Em jogadas ali com os pés ele é muito rápido Mas algumas vezes ali em jogadas embaixo da meta Ele passa um pouquinho de apelo Não é dos jogadores mais rápidos E isso me deu até um pouco de decepção Mas mesmo assim meus amigos Não é algo que seja tão gritante Em relação a falhas, tá? As saídas do gol dele também são normais Em bolas cruzadas ali de vez em quando vacila Mas no geral vai conseguir até fazer boas defesas E tem os pulos bem legais também Poderia ser melhor? Poderia Porque aparentemente eu achei um pouco nerfado Até porque ele tem um pulo bem interessante, né? Que bate a casa ali do 122 Então provavelmente eu acho que a EA deu uma pioradinha No que poderia melhorar Tem uma zona de ação muito boa Bolas ali finalizadas próximas ao corpo dele Ele vai defender Enfim, manos É uma carta interessante Mas provavelmente aqui Poderia ter alguns pontos melhores Se o nosso objetivo fosse fazer um comparativo ali Entre goleiros, né? No caso o Ter Stegen e o Cessna Com certeza o polonês iria levar vantagem Em questão a valor de mercado Mas necessariamente Como esse não é o nosso objetivo A gente tem que avaliar também Que essa carta aqui É uma carta de passe pago E se pensar Nas opções que a gente tem Dentro da liga que ele se encontra Com certeza pode ser um valor Bem interessante Pra você que tem o entrosamento Da La Liga Santander Deixe nos comentários inclusive Se você comprou Ou tá interessado nessa carta Que com certeza Ainda vai cair bastante de preço De cara A gente já percebe Que a agilidade do jogador Ela é muito baixa organicamente E por mais que o impulso esteja upado Até o 23 Ela só bate a casa dos 90 Outra qualidade também Que ganha boost É manejo Reação também é 140 Mas o pulo Tem dois pontos a mais Do que a carta do Cési Que bate ali a casa dos 122 Enquanto essa aqui Bate os 124 Cinco pontos de perna ruim Apesar disso Um goleiro baixo Tá meus amigos Principalmente comparando O padrão do jogo Que é em geral 1,89m de altura Ele tem 1,87m E 85kg Mas vamos ver Como ele se comporta Na gameplay Aqui no duelo de ataque Eu achei o desempenho Das duas cartas Bem parecido Se você finalizar mal Com certeza Esse goleiro aqui Também vai pegar Lá no Céssine Eu gostei muito Dos reflexos E do tempo de reação E aqui no Ter Stegen Eu também gostei Dos reflexos Mas foram os pulos Que chamaram a atenção Em várias bolas aí Você percebe Que ele não pega Muito mais por ser baixinho Do que necessariamente Por não ir na bola Porque em praticamente Todas Ele está nela Mas infelizmente Nem sempre chega E assim como o Céssine Aqui no X1 O posicionamento Da carta É algo bem interessante E é uma coisa Que a gente tem que levar Em consideração Porque um goleiro De 1,87m Que se posiciona mal Não seria Nem um pouco interessante E com certeza Ele não toma Gols bobos Nem de média Nem de longa E nem de curta distância A reposição de bola Com as mãos São boas Mas você tem que ficar De olho aqui Na pouca envergadura Do goleiro Que em alguns momentos Ele pode se atrapalhar Apesar disso O jogo com os pés É muito bom Trabalha tranquilamente Nesse fundamento Inclusive As reposições De bola com os pés Principalmente Tiros de meta Também são bem Acima da média Os reflexos São ótimos Tá meus amigos Tem um tempo De reação ali Muito acima Do normal Isso é um ponto Forte da carta Você pode observar Que ele tem Algumas defesas Sucessões Eu deixei pra vocês Em escanteios O que não é normal Nas cartas Em geral De goleiros Que tem tendência Normal A tomar gols Por bolas aéreas E esse goleiro aqui Faz umas boas defesas As saídas do gol Também são boas Tá Em alguns momentos O reflexo dele Sobressai muito Nesse aspecto Os pulos são ótimos Assim como eu falei Pra vocês No duelo de ataque Por mais que ele Não chegue nas bolas Ele pula pra chegar E isso é uma coisa Bem interessante Que faz ele ter Uma tendência A defender algumas bolas E inclusive Tem uma zona de ação Também Bem interessante Todas as bolas Que vão no raio dele Perto do corpo Dificilmente Ele toma gols Com certeza O impulso De habilidade É o melhor Que tem na temporada Por isso Valeria muito a pena Você utilizar Esse jogador Mas mesmo assim Eu achei que essa carta Me decepcionou um pouco Mas eu não classifico Como uma carta ruim Mas necessariamente Eu achei uma carta Normal Muito porque A agilidade E o pulo Que seriam ali Características bem interessantes Pra gente avaliar Eu não achei Nada acima da média Principalmente considerando Que é um jogador De 1,95m de altura Em alguns momentos Eu achei até Que nerfaram O pulo desse jogador Mas se avaliar O preço Em relação As opções Que você deseja Com certeza Pode ser uma carta Que valha muito a pena Muita gente vai perguntar Se ele é melhor Que o Buffon Eu não vi Tanta diferença Assim Talvez a diferença Em si Está no geral Que você gaste Muito menos Pra ter uma carta Um pouco mais Upada Digamos assim Entre aspas Enfim Mas vale a experiência Vale o seu teste Até porque é um goleiro Que pode melhorar Bastante Nessas atualizações Que a EA vai fazendo Em cima das cartas Dessa posição Já no Ter Stegen Também Eu fui surpreendido Mas necessariamente Ao contrário Porque eu achei Que a carta rendeu Muito mais Do que eu esperava Principalmente Quando eu vi Esse 1,87m De altura Que goleiro baixo Se posicionando mal A gente tem um monte Aí no jogo E com certeza Essa é uma grata Surpresa aí Do fim de temporada Principalmente Porque tem um impulso Que dá bons boosts A agilidade Querendo ou não Por mais que seja baixo Pode melhorar bastante O pulo É um dos pontos Mais fortes da carta E eu achei bem interessante Eu gosto muito De ver jogadores Que se esforçam Principalmente goleiros Para chegar nas bolas E foi o caso Aqui do Ter Stegen 9 milhões de coins Nesse momento Pode ser até bem caro Mas eu acredito Como eu disse Para vocês Ali na parte de custo Que esse valor Pode cair bastante Até o fim da temporada Principalmente Porque tem alguma semana Só de lançamento Esse passe Beleza? Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Deixa o like aí Comenta quais reviews Você gostaria de ver Aqui no canal E inclusive Dá uma força Para as reviews anteriores Eu sei que tem muita gente aí Que está com o time já fechado Está um pouco desinteressado Dessa temporada Mas com certeza Tem muita cartinha legal Que vale a oportunidade De você assistir E colocar na sua equipe Tchau, tchau E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau Tchau